Na Casa da Democracia, o trabalho pelos mineiros não para. Educação. Todo mundo sabe que a educação é a base de tudo. A Assembleia viabilizou um acordo histórico para melhorar a educação em todo o Estado. Os deputados aprovaram um projeto de lei que muda a carreira dos professores de educação e vai garantir o pagamento do piso salarial da categoria. É mais uma ação da Assembleia para melhorar a educação em todo o Estado. Acompanhe e participe do trabalho da Assembleia. Assembleia de Minas. Poder e voz do cidadão.